E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como fazer compras na eShop dos Estados Unidos, só que usando um gift card e ainda usando as moedas de ouro que a gente já tem na nossa conta Nintendo. Primeiro, eu vou usar um gift card dessa loja, Zero Três Games. Ela não está patrocinando o canal, mas é uma das melhores lojas que eu já vi que vendem cartões, gift card. Inclusive, ela vende outros tipos de cartões. Ela vende da Playstation Store, da Xbox Live, um monte de coisa. Mas eu vou comprar esse cartão aqui de 10 dólares. Lembrando que a eShop dos Estados Unidos você tem que pagar em dólar. Então, você pode usar um dos métodos, ou usando um cartão desses aqui, gift card, ou usando o cartão de crédito internacional, ou pagando pelo PayPal. Mas de todo jeito, a compra vai ser feita em dólares. Lembrando que esses cartões só funcionam na eShop dos Estados Unidos. Beleza? Então, eu vou comprar esse daqui de 10 dólares. E aí, funciona normalmente como todas as compras brasileiras, de qualquer site que você vai comprar, é a mesma coisa. Você adiciona ao carrinho, aí você vem ao carrinho e é só finalizar a compra. Eu não tenho cadastro na loja, então eu vou criar o meu cadastro e aí, por questões de segurança, eu vou tapar as informações. E aí, eu volto assim que eu for finalizar a compra. Beleza? Então, beleza. Minha conta já foi criada. Já me cadastrei normalmente. Aí, aqui é aquela tela de confirmação que sempre aparece. Se você tiver algum cupom de desconto, você pode colocar aqui e clicar em aplicar, no caso eu não tenho. Então, agora é só prosseguir. Ah, como essa é a minha primeira compra, ele tá pedindo pra eu completar meus dados cadastrais. Então, eu vou completar tudo direitinho e a gente continua. Beleza, já informei todos os meus dados e agora é só confirmar o método de pagamento. Eu vou pagar por boleto bancário. Nossa, ele cobra um extra de R$ 1,80 só porque é boleto. Que sacanagem. Mas beleza, vamo confirmar aqui a compra. Beleza, aí aqui mostra tudo. E agora é só eu imprimir o boleto aqui e pagar. Aí, assim que eu pagar e fizer a confirmação e tiver a confirmação do pagamento, a loja vai enviar pro meu e-mail o código do cartão do gift card. E aí, com esse código, é só eu inserir lá na loja, na eShop dos Estados Unidos, e aí já tá tudo certo. Os 10 dólares vão entrar na minha conta. Mas isso eu vou mostrar daqui a pouco. Então, pessoal, eu paguei, o pagamento foi aprovado e a loja 03 Games já me enviou um e-mail confirmando. Só que essa loja, ela é um pouco diferente do normal. Porque o que acontece normalmente? A gente faz uma compra digital e a gente já recebe por e-mail o código. Igual aconteceu no outro vídeo que eu já fiz quando eu mostrei como comprar na loja brasileira da Nintendo. A gente já recebe o código por e-mail. Mas a loja 03 Games, ela envia pra gente um e-mail só avisando que o pagamento foi aprovado. Aí, a gente tem que vir até o e-mail, clicar em acessar conteúdo, e aí na tela que abrir, que é a tela do pedido, aí sim a gente tem que clicar aqui, ó. Clique para abrir. E aí, aparece o código que a gente tem que digitar. Eu tô tapando aqui pra evitar qualquer tipo de problema. E aí, agora que eu já estou de posse do código, é só entrar na eShop do Switch. Vamos entrar aqui. Escolher o usuário que tem a conta Nintendo dos Estados Unidos, isso é muito importante. Porque esse cartão da 03 Games é da conta dos Estados Unidos, ele só funciona nos Estados Unidos. A 03 Games vende cartão brasileiro também, mas esse eu comprei dos Estados Unidos. E aí, a gente vem aqui em digitar o código e digita o código que a gente recebeu, do mesmo jeito que a gente faria se fosse um jogo. Então, eu vou digitar aqui rapidinho. Beleza, código digitado. A gente clica em OK. E está aí. O cartão que eu comprei é de 10 dólares e aí está mostrando que eu já tenho 1 dólar e 2 centavos na conta e eu vou ficar com 11 dólares e 2 centavos. Aí, é só vir aqui em Add e confirmar. Beleza, 10 dólares foram adicionados à conta. E aí, agora, eu vou aproveitar e mostrar como fazer pra comprar um jogo na eShop dos Estados Unidos. Existem várias maneiras. A gente pode vir aqui nos próximos lançamentos e aí fazer a pré-compra quando estiver disponível a pré-compra. Ou a gente vem aqui nos mais vendidos e compra por aqui. Ou nas grandes ofertas atuais e compra também por essa página direto. Ou a gente pode vir mais rapidamente. Aqui também são os últimos lançamentos pra quem quiser. Mas eu gosto de vir aqui, ó. Que aqui a gente pode pesquisar o jogo. E eu vou comprar um jogo aqui agora que eu tô querendo jogar desde a época do Wii U, só que eu nunca tive a oportunidade de comprar esse jogo. Que é o... deixa eu escrever aqui rapidinho... Aqui, ó. Lego... Opa, já tinha aparecido ali, mas eu dei mole. Espaço é Y... Aqui, ó. Lego City. Beleza. Só dar OK. E ele já achou. Esse jogo tá custando R$ 8,99. Lembrando, eu tenho agora 11 dólares na minha conta. Só que, além disso, como eu tinha falado pra vocês antes, eu vou usar minhas moedas de ouro. As moedas de ouro que eu tenho por ter comprado jogos na eShop. Lembrando que sempre que a gente compra jogos, ou quase sempre, a gente ganha algumas moedas de ouro. Então, aí é só a gente vir... Proceed to Checkout. E aí, agora, a gente pode vir aqui pra confirmar a compra ou vir nisso aqui, ó. Redeem Points. Essa opção aqui é pra gente usar as nossas moedas de ouro. Olha só, eu tenho 300 moedas de ouro. Cada 100 moedas de ouro equivalem a 1 dólar. Ou seja, com 300 moedas, eu tenho 3 dólares de desconto. Então, o jogo, ao invés de custar R$ 8,99, vai custar R$ 5,99. Pra isso acontecer, é só eu vir aqui, ó. Next. Ah lá, aí aqui se tá falando que o jogo vai passar a custar R$ 5,99. E é exatamente o que eu quero. Aí, ao invés de eu gastar quase R$ 9,00 e ficar com um pouquinho... com R$ 2,00, eu vou gastar R$ 5,99 e ficar com mais R$ 5,00. A gente vem aqui em Procurar, clica aqui, eu vou apagar tudo e eu vou comprar... Opa! Unravel. Nem precisa colocar o nome todo do jogo, porque esse jogo chama Unravel 2. É só colocar uma parte do nome que ele acha. E esse jogo está custando R$ 4,99. E por causa das moedas de ouro, agora eu tenho o suficiente. Sobrou o suficiente pra eu comprar esse jogo também. Aqui é só vir em Proceed to Purchase. E agora, ao invés de vir em Redeem Points, é só eu vir pra confirmar a compra. E ali em cima, à direita, tá falando que assim que eu fizer essa compra, eu vou ficar com R$ 4,00 na compra. Então, confirmar... E pronto! E lembrando que a cada compra que a gente faz, a gente vai ganhando mais moedas de ouro. Ah lá, por essa compra aqui, eu ganhei mais 25 moedas de ouro. Então, a gente acaba ganhando de volta uma parte do dinheiro que a gente gasta. Isso é muito bom. Aí agora, é só fechar a eShop e esperar os downloads terminarem, tanto do LEGO City quanto do Under... do Unravel. Eu ia falar Undercover. Mas então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só escrever aí nos comentários que eu explico mais detalhadamente, beleza? Então, falou e até o próximo vídeo. Valeu!